Eu acho que a maioria das pessoas está completamente louca, sabe? Com a situação do país E eu acho o máximo de repente no meio desse heavy metal todo, né? Que é o mundo da gente, assim Todo mundo lutando pela sobrevivência, a maior loucura total Aí tem um cara que dedica o tempo dele pra fazer uma obra de arte Uma coisa delicada, uma coisa amorosa, romântica, sabe? Um coração e coloca isso a público, assim Entrega, assim, o coração dele nas mãos das pessoas E nos olhos das pessoas